Bom dia, pessoal. A aula de hoje será sobre os apêndices E e F do nosso material. Essa aula será, na verdade, uma revisão de circuitos RC básicos, polos e zeros e o diagrama de Bode. Então, vamos começar lembrando o que é constante de tempo. Num circuito que tenha resistora e capacitora, a constante de tempo é dada por RC. E num circuito que tenha indutora e resistora é dada por L sobre R. Bom, se a gente tiver um circuitinho como esse, há duas abordagens para a gente obter, então, essa constante de tempo. A primeira seria fazendo o TVNAM. Então, se a gente considerar R1 e R2 e tirar o TVNAM dali, resultaria, então, em uma resistência equivalente dada por R1 paralelo com R2, que é o que se enxerga olhando para o lado da fonte. E o valor da tensão que se tem, o valor TVNAM, seria dado por esse valor. E, continuando, a gente obteria, então, essa resistência TVNAM e essa tensão TVNAM. Essa foi, então, a primeira abordagem. A segunda abordagem seria zerar as fontes independentes, ou seja, zerar essa fonte de tensão, significa que esse resistor fica em paralelo com esse. R1 em paralelo com R2, em série com R3, e tudo isso em paralelo com R4, que é o que a gente tem aqui. R1 em paralelo com R2, em série com R3, e tudo isso em paralelo com R4. Então, o capacitor C enxerga essa resistência total aqui. Portanto, a constante de tempo é dada por C vezes esse valor de resistência. Mas, fica a gosto do fregueso usar essa abordagem ou a abordagem do TVNAM. Se a gente tiver um outro circuito como esse, vê como é fácil ao zerar a fonte. Zerando essa fonte de tensão aqui, significa que C1 fica em paralelo com C2. Então, a resistência R enxerga o paralelo das capacitâncias. E paralelo de capacitâncias corresponde à soma das capacitâncias. Um filtro passa baixa. Seria dado por esse formatão que está aqui. E o equacionamento é dado por essa reatância, 1 sobre SC, dividido por 1 sobre SC, mais R. Então, colocando aqui, tirando o mínimo de SC, cortando SC com SC, cai nessa expressão. Lembrando que RC é a constante de tempo, que está aqui. E lembrando que constante de tempo é 1 sobre a frequência natural. Ou seja, a frequência natural é 1 sobre a constante de tempo. Portanto, podemos escrever desta forma. 1 sobre tal, que seria o ω0. VO por VI é a função de transferência de circuito. E, de forma geral, nós temos a função com esse formatão aqui, que está condizente com o que está ali. A diferença é que nós temos o K. Esse K é, então, o ganho do circuito. Esse ganho pode ser maior ou menor do que 1. Essa mesma expressão pode ser reescrita dessa forma. Bastaria colocar, tirar o mínimo do ω0 e depois passar para cima. Bom, trazendo para o domínio de ω, a expressão ficaria, então, com esse formato. A gente estaria trocando o S por Jω, coloca o J em evidência e teria, então, esse formato. Bom, esse mesmo formato está aqui e a gente pode obter dele o módulo e o ângulo. O módulo, então, seria a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais imaginária ao quadrado. E a defasagem, o ângulo, é dado por menos tangente, é menos 1 da parte real sobre a parte imaginária. Quer dizer, fazendo, então, o módulo, obtemos essa expressão. E a defasagem é dada, então, por essa expressão que está aqui. Bom, podemos, então, para esse filtro, obter o diagrama de Bode. Observem que foi feito aqui, normalizado o ganho e normalizado a frequência. Então, para a frequência ω igual à frequência unitária, ω0, a gente tem o início da inclinação, da queda aqui, que vale menos 20 dB por década. Efetivamente, nesse ponto, na verdade, ele é 3 dB abaixo, menos 3 dB. Porque a hora que nós temos aqui ω igual a ω0, a expressão resume-se a isso que está aqui. K dividido por raiz de 2, ou seja, aproximadamente 0,707K. K, que se fizermos 20 log desse valor, a gente obtém, então, 3 dB. 3 dB. Muito bem. Há uma defasagem de 90 graus que começa numa década anterior e termina na década seguinte, como está aqui. Termina. Começa na década anterior e termina na década seguinte. Ou seja, na frequência ω0, a defasagem é de menos 45 graus. De fato, nesse ponto, há uma diferença de 5,7 graus e o mesmo aqui. Feito isso, vamos ver o passa-alto, que a gente vai, pode seguir as mesmas etapas, os mesmos passos anteriores. E podemos, então, obter a expressão do passa-alto dessa forma, onde já está incluso aqui o fator de ganho. Que podemos reescrever dessa forma, quando for no domínio jω. E aqui nós temos módulo e defasagem. Da mesma forma, podemos obter aqui o diagrama de Bode. Como é um passa-alto, observe que acima de uma certa frequência, o sinal passa integralmente. E abaixo dessa frequência, vai atenuando à medida que afasta da frequência ω0. Muito bem. Da mesma forma que anteriormente, para ω ou ω0, há uma diferença aqui, então, de 3 dB. Há também uma defasagem, que começa uma década antes, termina uma década depois. E para ω igual a ω0, a defasagem é de 45 graus. Muito bem. Vamos fazer um exemplo genérico aqui. Dado esse circuitinho que está aqui, desejamos obter os valores de ganho DC, frequência F0 e o ganho para 2 MHz. Bom, esse K, que é o ganho DC, nós temos quando não tem esse capacitor. Então, fica apenas um divisor resistivo aqui. Aqui, como os resistores valem iguais, temos os mesmos valores, o ganho é 0.5. A gente pode expressar esse ganho na forma de dB. Então, 20 log de 0.5 daria menos 6 dB. Muito bem. A frequência natural é dada por 1 sobre τ, ou seja, 1 sobre RC. O R seria 10K em paralelo de 10K e o C sem picofarads. Resulta, então, 2 vezes 10⁶ radianos por segundo. Podemos fazer isso na forma de frequência, bastando, então, dividir por 2π, resultando em 318 kHz. A última parte é saber o valor de ganho desse circuito para 2 MHz. Para isso, nós vamos usar a expressão, então, do módulo. E fazendo a substituição dos valores, meio para cá, ômega, que é a frequência desejada, ômega 0,318, resulta, então, em 0,0785, que equivale a menos 22 dB. Vamos ver, então, agora um exemplo um pouquinho mais complexo. Dada essa função aqui, vamos obter polos, zeros, o diagrama de Bode e os ganhos para essas frequências indicadas. Bom, nós temos duas maneiras de traçar o diagrama de Bode para essa função. Vamos ver o primeiro. O primeiro, 10 aqui, significa um ganho. 20 log de 10 nos dá 20, que corresponde a essa linha aqui. Esse S significa um zero na origem. Então, significa essa linha aqui, que tem uma inclinação de 20 dB por década e passa na frequência 1. Temos dois polos, um em 10 ao quadrado e outro em 10 à quinta. Significa que em 10 ao quadrado, nós temos uma quebra em 20 dB por década e outra em 10 à quinta. Então, compondo essas três juntas, nós temos, por causa dessa que está aqui começando aqui em 20, por causa do zero, 20 dB por década, em 10 ao quadrado, por causa desse polo, quebra-se em 20, ficando na horizontal. Em 10 à quinta, quebra-se novamente em 20 por década, caindo, então, 20 dB por década. Em outras palavras, o que resulta é essa curva que está em azul. A segunda abordagem seria pegar essa expressão e reescrevê-la um pouquinho diferente. Onde foram colocados, foram tirados o mínimo de 10 à quinta e de 10 ao quadrado em cada um desses parênteses. E depois, foi levado para semicomposto, resultando, então, em 10 à oitava S. Essa expressão, por sua vez, foi reescrita nesse formato, onde tem-se o ganho, o K, aqui um passa alto e aqui um passa baixo. 20 log de 10 à terceira nos dá 60, que está aqui. Esse aqui é um filtro passa alto, que seria essa parte inicial. E esse daqui seria um filtro passa baixo, que seria essa parte final. De novo, fica a gosto freguês, em qual abordagem é doutar. Já foram ditos, mas só para oficializar. Então, temos os polos de 10 ao quadrado e 10 à quinta, que foram tirados daqui, que estão indicados aqui. E os zeros nós temos na origem, um zero, e depois um infinito. Os ganhos aproximados seriam para 10, 10 à terceira e 10 à sexta. Ops, aqui tem um errinho, deveria ser 10 à sexta. Enfim, para 10, frequência 10, o ganho aproximado é 40. Para 10 à terceira, o ganho aproximado é 60. E para 10 à sexta, o ganho aproximado é 40. Estão indicados aqui. Para obtermos o ganho exato, nós temos que usar a expressão do módulo. E fazendo os cálculos, a gente obtém esses valores que estão indicados aqui. Passamos agora à fase de fazer também o diagrama da defasagem. Por causa do zero na origem, nós já temos uma defasagem inicial de 90 graus. Em 10 ao quadrado, nós teremos uma defasagem de menos 90, começando uma década antes e terminando uma década depois. Ou seja, começando em 10 e terminando em 10 à terceira. Então, saímos de 90, como temos uma defasagem de menos 90, viemos para zero. Em 10 à quinta, nós temos uma nova defasagem, que começa uma década antes e termina uma década depois. Então, saindo de zero, menos 90 de defasagem, caímos em menos 90 graus. Com isso, concluímos essa revisão. Por favor, leia o material do Apense e ficam propostos aqui dois exercícios que têm propósito realmente de fazer revisão. Obrigado, até mais.